Isto vai ser interessante ver aqui a Shuri Estou curioso mesmo para ver Quão chata vai ser Por causa dos ataques não fazerem contacto com ela Os nós não complica nada Além de simplesmente errar ataques a cada 10 segundos É a parte mais preocupante E a minha ideia é levar o Venom Pool Porque ele é imune a choques contra tecnológicos De resto é lidar com esse errar E é lidar com outras partes Mas como o próprio do Venom Pool vai ser imune Em teoria estamos bem para lidar com qualquer outro nó Que ela tem por aqui Temos é que ter cuidado com os aparares Infelizmente o ataque pesado é só um golpe Portanto ou interceptamos Ou temos que esperar por um pesado Isto vai ser interessante Nice Nice Ok dá para retaliar depois E eu esqueci-me de errar Faz um pesado faz favor Pega Ah intocavão Já tens as 10 Oh boy Isto vai ser muito interessante Vai ser muito interessante What? Ok não percebi aquela Ok deu Yes Deu Mesmo com errar Nice Mais um Pronto Nossa vida é que já foi com o galheiro Nossa vida é que já foi com o galheiro Ah intocavão Ah intocavão Não Já não tínhamos uma boss chata Há um bom tempo Há um bom tempo Acho que o regresso dos bosses chatos É com a Shuri Porque não podemos aparar nada A menos que tenhamos um campeão Que apar projéteis Que é o que acontece com ela Ela não faz contacto Com nenhum dos golpes Nenhum Portanto Se ela colaborasse E interceptar Era uma possibilidade Agora sim Agora sim Agora sim Está com 10 Portanto se ela fizer um pesado Ela vai ficar Intangível Só que em teoria Nós agora com tantos bônus Já deveríamos ignorar Errar Exatamente Agora o segundo Não sei como é que vou fazer destreza Mas vamos cimentar Ok Tem o projéteo final Certo O negócio já não ignoramos errar Que já perdemos o combo Exatamente Os choques Estou a dar algum dano Igual é choque crítico Ok Ah já não estou com tantos bônus Phonics 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 I'm sure it's tough I'm sure it's tough Ai Errar ataques Não tínhamos bônus suficientes Com a Gamora Se não tinha sido bem Acho que estava com 7 E era preciso o quê? 8 Acho eu Não era Deixa eu confirmar Era 8 Era 8 Só precisava ter mais um Got it Mas a maga trata disto Do que falta Porque os choques Não é muito problemático E a maga tem a resistência À energia da base Só que também convinha a parar Que eu não estava a fazer muito isso Que é para ganhar a resistência Ó Dá para parar na mesma Só tem que sair cuidado ali com as cargas Ué Como é que tu conseguiste bloquear? Por que é que o golpe não conectou? O golpe por exemplo está intocável Ah já estava aí a resistência de energia Estamos a ver Pronto Igual um golpe Pera não ativou Acho que com as minhas proficiências cancelaram Vou errar E está feito Ok É chatinha É bem chatinha Quem tiver Angela Acho que é a melhor opção para aqui Por causa dela se bem lembro Conseguir a parar projéteis Imunidade a choque não é a parte mais necessária Acho que a parte mais necessária É interceptar Que é para conseguir criar aberturas Contra ela Se tiver em formas de a parar projéteis Melhor ainda Acho que era o que é o Obsidian Que também fazia isso Há uns campeões específicos Que conseguem parar projéteis Ou golpes que não fazem contacto Mas não são super comuns Portanto convém também ignorar e errar Por causa dela ficar intocável depois Mas Você Agora para o Atuma Vai dar acho eu ainda mais medo Por causa das habilidades dele todas De punir a parar De hidratação e concursão Que é boa para ele Portanto O problema dos nós não é A coisa mais chata Dependendo da situação Eu tenho o Arcus Por causa da onda de frio E tenho o Bispo Porque a malta do chat pediu Porque era para ser tempestade Mas Vamos começar com a visão Quer experimentar a onda de frio Ver como é que interage com a hidratação dele Para tentar Aproveitar os nós a nosso favor Porque há alguma coisa que pode correr bem Portanto vamos ver Oh Não é assim Lá está Ok Olha Tenacidade de tudo Agora o problema é tentar Apará-lo Para fazer a outra parte roubar Deixa eu fazer assim Oh boy Não Já fui Oh boy Não está nada aí Como eu queria Quero é tentar usar a onda de frio A meu favor Ok Pronto Let's go Fira o primeiro especial Isso Ok Já está com 10 Espera lá Com 10 não Com 16 Estamos a tentar nos redimir Bora lá O primeiro especial é o mais fácil Portanto É tentar aproveitar o nó do ganho poder Nosso favor Pensava que não ia dar Oh Estava com os 19 Ou seja A onda de frio não está a fazer grande coisa Para a hidratação Pelo que me está a parecer Visão arcos Se fosse uma onda de frio Que ativasse várias vezes Era capaz de ser melhor Depois de eu ter ido Pode ser especial Não correr bem Agora aqui Pode ser que corra bem Com o primeiro especial Mas A parte de eu parar Mesmo assim Não é a coisa mais Importante Por causa do resto dos nós Porque se fosse só parar Olha agora resultou Mas eu quero a outra parte Porque O que está a resultar É a parte do passivo Mas ativou o resto Das habilidades dele Mas por exemplo Agora o incinerar É benéfico para nós Oh por exemplo agora Se eu conseguir a parar Vai ser o benefício dos nós Oh Tumbas Nice Sim está melhor E agora Se eu fizer isto Um incinerar Enquanto eu tenho pouco de hidratação Também vai ser bom Oh Tumbas Grande dano Que a explosão Amiga dano Beneficia-se muito mais Oh Tumbas E mantê-lo Para o primeiro especial De preferência Então no segundo tem O atirar da bomba Nós também vamos Com as debitações Que estou a pôr nele Mas não há problema Com esse aero Um bocadinho de ajuda Menos o boquete de cura Mas entretanto O ganho de poder Também nos ajuda Para ele estar sempre A usar o primeiro especial Portanto depois de entrar no ritmo O bispo consegue ser melhor Com o arcos Porquê? Porque são vários incinerares Nem era preciso o primeiro especial Acho eu Queria tentar empurrar o Para o primeiro dele Mas depois ver logo O ganho de poder Portanto nem era preciso Oh Literalmente o ritmo Da buta é este Oh e se for preciso É literalmente só esperar Tum 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 Já temos aquelas cargas Todas da constância Para resistir Não bloqueáveis Portanto também é importante isso E dar a proficiência de bloqueio É que depois de entrar no ritmo O bispo torna-se bem melhor Para esta outra O mancha solar Acredito Que possa ser bom Ao mesmo tempo Mas por outro lado não Por causa do outro doamento E depender do ataque Apesar dele próprio Por causa dos incinerares Só se for sempre a correr Pode ser especial É só para ter os incinerares Para tratar Disto Será que isto é suficiente? Quase Só mais um bocadinho Está feito Ok Não foi o solo Mas entre Shuri e Atuma Acho que o Atuma É mais fácil de controlar Por causa do especial Ser fácil da destreza É o que não acontece Com a Shuri Literalmente podemos estar A repetir o ciclo De aproveitar o ganho Poder do nó Que está aqui O avareza Para ele estar sempre A usar o primeiro especial E nós o retalhamos Com o nosso especial Ou fazemos combos E esperamos que ele use O especial dele Os incinerares É por causa das habilidades dele Que é aqui uma parte Se eu for aqui Além de depois ficar imune Mas nós não queremos Que ele chegue a ficar Mesmo imune O que é que é a hidratação Sempre que eu for imune Em incinerar ao choque Perde um acumulo de hidratação E esse efeito Reduz em 30% mais rápido Enquanto sofre de onda de frio Daí a ideia Do visão arco Só que não correu bem O incinerar Poderia resultar bem Porque era enquanto sofre Ou é imune Ou seja Resultaria em qualquer De uma das partes Que era bom Para perder rapidamente A hidratação E depois o resto Era o próprio do bispo Que tem a mecânica Tal como a pirâmide X De sempre que tentam A parar A parar Purificar o aturdamento dele No caso o bispo É especificamente Tabuidade Ele põe um passivo Então foi a luta mais limpa Mas depois de entrar Neste ritmo De primo especial Nosso primo especial dele Comos E depois repetir o processo É muito mais fácil Portanto Se tiver que escolher Um boss mais fácil Deste evento É o Atuma Sem dúvida alguma Quem tiver o dominó Ainda será melhor De certezinha absoluta Talvez Quem tiver Por exemplo A Elsa Bloodstone Por causa da onda de frio Mas a onda de frio Se bem lembra É só quando ativa Com esquiva Mas ela própria Tem o incinerar na base Portanto também ajuda para isto Acho que corre muito Muito melhor Simplesmente Sem bocado nenhum Counter Literalmente só o primo especial Nosso primo especial dele Portanto É uma luta menos Específica Que o Shurring